E aí galera, também amarra o lançamento da nova Fazer 250, vou filmar pra vocês, hein. Suspense, olha o suspense. Suspense, olha o suspense. Vamos ver se vem aqui com a nave. Tocar uns tambores. Vai lá, jogando. Vai lá, jogando. Vai lá, jogando. Vai pra giro. Vai pra giro. Vai lá, jogando. Vai lá, jogando. Vai lá. Vai lá, jogando. Vai lá, jogando. Tá rápido. Vamos lá, mano? Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí A B Max A galera gosta de B Max Ela tem uma B Max também Só de bola Vamos tomar também As outras novidades que tem aí galera Que tem MT-03 Preta Muito linda também Olha essa R3 Branco ferrolisado Não sei se vai dar para ver no vídeo ABS Ficou muito linda essa R3 Né Panelzinho mesmo Mudou a cor mesmo E aí 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 Prometo a promoção aí galera Tem uma de R3 Será E aqui tem outras opções também E aí R3 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL